Fala, molecas, bonecas, beleza? Pedro Lima aqui, que é a gente a vocês, mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô dizendo pro canal mais um Vem a mim O jogo de hoje é pra falar aqui Sobre meu canal, né? Sobre meu canal Sobre os vídeos, né? Gente, eu cheguei a 20 inscritos, né? Muita coisa, gente, mas até que dá Gente, por favor Falem pra seus pais Aí vai saber se seus pais quiser Fala pra seus amigos Passar no meu canal pra me ajudar, gente, por favor Jogar 30, 30 e pouco inscritos Ó E aqui, aqui Aqui Na descrição Talvez, eu não tenha certeza Talvez eu vou colocar um canal Que começaram agora E precisa da ajuda de vocês O nome do canal é Manu e Vitória E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau